O Oxford Tarsila é um sapato versátil, ideal para qualquer ocasião. Possui couro macio e leve, proporcionando extremo conforto e respirabilidade. Com acabamento interno em camurça, é feito em ampla variedade de cores, dos clássicos às cores da estação. Combina com qualquer estilo de mulher, das clássicas às românticas. Para looks diurnos ou para looks noturnos, é um modelo que traz equilíbrio para as produções. Um sapato para ir com você, onde você for. Com inspiração vintage e design contemporâneo, um calçado que te acompanha através do tempo. Oxford Tarsila, um clássico atemporal.